Nossa, que entrou tudo, meu Deus! Já caiu! Durou menos de um minuto. E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês. Aqui, mano, no canal do Lá da Morte, é o seguinte, rapaziada. Hoje, rapaziada, eu vou dar, mano, esse presente aqui pra Pérola Reis. A filha do Thiago. E tá vendo que ela tá bem ali, ó. Aí ela me viu. Ela vai me ver. Ui, você viu? Ela vai me ver. Ó lá, ó lá. Ó lá. Ó, ela tá bem... Oi, Pérolinha! Oi! Você quer um presente? Eu quero! Você quer? Eu tenho um presente bem legal pra te dar. Ó. Olha só isso aqui. Você tá vendo? Só que eu trouxe mais presente também. Pra sua amiguinha nova também. hein? Quer brincar? Quer? Tô descendo aí, então. Mano, eu sempre compro alguns presentes pra Pérola, porque eu não sei quando ela vem. E quando ela vem aqui em casa, mano, eu sempre, tipo, deixo aqui. Rapaziada, eu comprei esse aqui, mano, pro Thiago. Eles são vários brinquedos que voam, ó. Tem um helicóptero e também tem uma bolinha que ela sai voando, tá ligado? Então, vamos abrir todos esses presentes aqui. Vamos ver se eles vão funcionar, né? Vamos ver tudo aqui no mercado livre. Mano, tomara que ela goste, tá ligado? Ó, ela subiu aqui. Ela subiu. Que? Ah, já subiu aqui. Você não pode ver, não. Ah, que isso? Não, você tá... Ó. Isso aqui. Tá vendo o tanto de presente? Sabe o que ele faz? Voa. Eu vou querer esse daqui. Esse aí? E esse aqui você vai querer também? Pego lá. Tadam. Quer? Vou dividir com ela. Vai dividir com ela? Mas vamos lá embaixo. Você quer que eu te dou agora ou você quer... Pera, menina. Eu quero que me dá agora. Você tem que... Você tem que dar um espirotinho que eu tenho um... Você tá dando um contorno. Não, perdi. Você vai dividir? Tô. Com a amiguinha? Tô. Então, bate embora, vai. Tô. 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 Vamos lá, vamos lá. Você vai saber brincar? Vou. Eu vou pegar de presente um dia, sabia? Você já ganhou de presente? Ela boa, sabia? Cuidado pra perder? Cuidado. Deixa a menina pavar. Eu vou perder no avião. É. Esse aqui é uma hipótese. Eu também tenho. Esse aqui, rapaziada. Tem um de novo. Tchê! Tchê! Cadê o Thiago? Mano. Brincadeira. Lógico que liga. Olha lá, assim. Mano. Olha as crianças. Tá perdido aqui, ó. Mano, já tem... É quebrosa da bicha. Quebrou não. Não? Quebrou não? Não. Você gostou do meu presente? Você já agradeceu o tio Léo? Não, não deu nem um beijo. Ela pegou só e foi bom. Gostou? Gostei. Olha o que eu comprei pro seu pai também. Cadê o dentro do seu pai? Tá lá fora. É um dinossauro. Que boa. Que legal. É um dinossauro que boa. Vou montar. E esse aqui é um helicóptero que eu comprei pra gente mesmo, que eu sabia que as crianças iam pegar. E aí... Tchê! Mano, eu vou abrir esse aqui. Enquanto as crianças abrindo, também vou brincando. Hein? Hein? Eu quero também. Gostou? É. Vamos ver o que você falou. Ó. É assim? Não sei. Calma, tem que ligar. Como que faz, Pérola? Ah, já vai. Você sabe brincar, Pérola? Ela já viu no Shots. Na internet? Já viu no TikTok? Deixa eu mandar. Esse aqui, rapaziada, é uma fada que ela voa e ela cai direto no fogo. É essa? Essa daí, não é? Tô com o vídeo da internet. Olha o editor, coloca essa take aí pra vocês verem. Aí a criança fica assim. Tipo, já era o brinquedo, tá ligado? Olha aí. Mano, vocês viram? Mano, vamos por nada. Pérola, cuidado, não perdeu o brinquedo, mano. Eu tenho certeza. Não, ela vai fazer... Perdeu. Ela vai... Ela vai ficar. Vem cá da gente, amiguinha. Tem uma bolinha também que é muito legal. É só ligar e jogar ela pro alto que ela voa. Tá. Abre ela pra você ver. Hã? Dá lá. Uou! Que legal, Pérola. Olha, querida. Eu acho que tem um botãozinho aí. Onde que é? Aqui, 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 aqui. Aperta aí. Você vai também carregar? Aí. Joga. Joga pra cima, Pérola. Cuidado. Só cuidado. Joga pra lá, ó. Vai, vai. Joga com a amiguinha pra lá. Joga pra cima da piscina. Ah, não. Oxi. Oxi. Ai, acabou. É? Que isso? Joga você. Será que eu não tá funcionando? Tchau, Ana Júlia. Oh, meu Deus. Tchau, Ana Júlia. É a marida do tchau. É que o seu dedo é pequeno. Aperta aí. Tchau, Ana Júlia. Deixa eu aguardar ele, meu. Alô. Vai, vai. Vai, vai. Joga. Joga. Oxi. Oxi. Gravidade negativa. Ah, não. Olha o criança. Olha o crianção brincando. Acabou com o brincadeiro. Cadê? Pega lá, Pérola. Pega lá. Por quê? Ela tá com medo, tadinha. Ah, não. Não machuca, não. Ui. Ah, pega, Pérola. Pega, Pérola. Uuuu. Que baguninho. Que nervoso, mano. Ó, você joga pra ela. Fica aqui, ó. Chacoalha. Pra cima ou pra baixo? Pra cima ou pra baixo? Joga. Vai chá, ui, ui. Que nem milkshake. Tchau. Aí, joga pra cima. Joga, joga, Pérola. Joga, joga. Joga, joga assim, assim, ó. Desse jeito, joga, joga. Joga. Vai, joga forte, joga forte. Vai, vai, vai. Ui. Esqueça tudo. Chacoalha. Chacoalha. Bastante. Vai. Nossa, legal essa bolinha, hein. Tá de novo, tipo a cabeça. Que morro. Ó, tem que sentir o vento na mão. Aí. Vai, pera lá. Joga bem alto, bem alto. Ó, joga de novo. É só mexer. Assim? Isso. Isso, sentiu o ventinho na mão. Boa. Uhul. Foi eu. Eita, amiga. Era uma vez. Pega aí, Gabi. Ó as crianças olhando pra bolinha, meu Deus. Elas tão tipo, ah, acabou. Será que funciona? Sim, pera. Não joga. Será que vai quebrar a pele? Eu acho que não. Ah, funcionou. Olá. Pega, pega, pega. Caraca, funcionou ainda. Não tem? Nós nem que estamos ainda. Ah, você não mostrou ainda? Não, mostrou agora. A bolinha já tá funcionando. Já foram pra bolinha. Tá, vou tentar. Agora faz isso aqui funcionar. Elas vão ir direto pra safada. Vai. Pérola. Eita. Oi, funcionou. Olha. Você carregou? Não. Mas veio na caixa? Aqui, ó. Vem um negocinho dentro. É, vem. Esse aqui, ó. Carregadorzão. Carrega. Thiago, esse aqui, mano. Já tinha que fazer, cara. O que? Comprei um negócio pra você? É o dinossaurinho. Eu já tinha visto. Ah, você já viu, Gui. Eu não sei que você vai ver um suspensinho. Nossa, é o dinossauro. Não, mano. O que que é? Tá churro. Deixa eu ver. Olha o que vai fazer com a mão. Presente de Natal. Eu tava esperando. Eu acho que tem que você não entregar. Nossa, ele me mostrou. Isso aqui já tem uns 10 minutos. É, mas eu tava esperando. É de controle remoto, Thiago. Se não você me deu, foi meu. Oxe, como que foi? De controle remoto. Nossa, você vai ter que arrumar uma pilha pra mim brincar agora. Ah, eu vou te arrumar uma pilha. É de controle mesmo. Nossa, que boa. Cadê as pilhas, Gabi? Gabi, vai uma pilha pra mim, Gabis? Mano, e eu comprei um helicóptero pra mim. Helicóptero? Ó. Guerra de dinossauro versus helicóptero. Mano, eu juro, gente. Eu comprei isso aqui no Mercado Livre faz um tempinho. Foi naquela vez que eu fiz as caixas misteriosas que eu paguei. Ah, mas não tem bateria. É, vamos carregar. Esse aí não tem bateria também? Não, esse é de carregar. Só as coisas que vêm sem bateria. Não, essas coisas da China eu vou falar bem. É, mano. Olha, vem com isso? Não, isso aí é pérola. Ah, menino! Mentira, esse aqui é da pérola mesmo? É, eu vi, né? Vamos ver se aqui voa? O meu voou! Nossa, que entrou tudo. Meu Deus! Já caiu! Durou meio de um minuto. Mentira! Peraí, o viado! E voou! Ai, vai ver a laguista ali. Nossa! E... E... E ele caiu e não... Mano, ele foi só viva. Dá a mão, dá a mão, dá a mão. Ô, Bela! O meu helicóptero quebrou. Nem voou. Eu acho que... É submarino? Era para fazer helicóptero. Mano, se esse negócio voltar a voar, eu vou cascar. Você não foi mudando, Capia? Caralho! Mas você vai ser um celular? Antes que eu chegar... Uou! Valeu! Mas é só botar a mão debaixo? Não sei como for só. Mentira que voou! Mentira! Mas tá sem bateria, né? É, tá sem bateria. Deixa a minha boneca! Não, não, não. Ihuuu! Fica alunja! Vai! Solta a minha boneca! Vai! O que é que eu só comendo? É... Obrigado, né? Quebrou agora! Quebrou agora! Já era! Quebrou! Joga! Pelo menos eu tenho mais ferroela! Ihuu! Ela tá começando a cair para a escola? Não é escola, não é? Tá crescendo! Não é pena da escola não, Tiago? As coisas não, você quer ver assim? As coisas não. É... Você acha que na escola vem sendo um negócio desse? Ah, ele parou de funcionar de novo. É, amiguinho. Fui! Ah, meu Deus! Vai, agora voa! Agora voa! A boa, a boa! É, tá tudo sem bateria. Tá sem gasolina. Todo o dedo, mano! O certo é você sempre que for fazer, carregar e fingir que tá guardado, entendeu? Ah, mas aí... O senhor tá sem bateria? Nada, tem nada mesmo. Nossa, o senhor nem voou, Tiago. Vai! Voa, 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 voa! Eu não sei como que voa isso aqui. Bom, rapaziadinha, é o seguinte, mano. Isso aqui, dê uma molhadinha que vocês viram. É... Esse aqui tá sem bateria. Tipo, tá começando a voar, mas não tava saindo do lugar. E esse aqui também tá sem bateria, né, Tiago? Você quer brincar, né? Eu tenho três sem bateria. É, então. Por exemplo, a única que ele tá se divertindo aqui, ó, nesse exato momento, é a Pérola e a amiga dela, que foram inteligentes de brincar aqui dentro, ó. Gostou? Gostou? A gente vai carregar a boneca. Ui! A gente vai carregar a bonequinha que voa, tá bom? E a gente brinca. Mano, vamos pegar o negócio, ó. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou carregar... Hum... Ah, não dá. Vai lá em cima, Felipe, pega lá. Tá. O carregador de carregar, ó. Esse negócio que carrega. Caixinha. Pega lá. Gente, a gente vai carregar as coisas e a gente vai conseguir voar tudo. É, pega uma pilinha. A pilha só vai ter em controle de TV aqui. Pode pegar. Dá pra não brincar, senão a Ana vai brincar. Né? Essas coisas já tinham que vir carregadas. Eles é bunda. Esse cara não vende coisa carregada. Cadê a bateria? Ah, mas é bom pra carregar. Vai colocar pra carregar. Cadê a bateria? Aqui, amor. Ó, a Ana vai colocar tudo pra carregar. Até a boneca que voa. Cadê a bateria? Você tem quatro carregador? Ah, não. Acho que tem. Tem? Tem aí? O pai te deu. Ah, tem vários. Tem vários cabinhos. Eu tenho várias coisas. Eu tenho que colocar pra carregar. É, deixa eu colocar tudo aqui, ó. Esse e esse. É igual. É igual. É, mas coloca na boneca. Ah, tá. Pra me colocar pra carregar. Aí eu coloco tudo lá. Não sei. O que te deu? Hum. É legal isso aqui, né? É, isso aqui é legal. Só que tinha que funcionar. Eu acho que o mais legal vai ser o dinossauro, porque tem que encontrar linha de remoto. Vai, é pra cima. Vai pra baixo. É. Ui! Você quer ver eu subir perna? Não. Bom, rapaziadinha, eu acho que agora carregou tudo isso aqui. Mano, vamos ver se dá certo. Olha. Joga pra cima agora. Vamos ver se tá forte. Meu Deus do céu. Joga. Mas joga pra cá. Isso. Joga pra cima. Não. Do outro lado. Chacoalha. E joga. Assim? Mas deixa eu ver se tá pra baixo. Acho que é assim. É assim, ó. Ó. Joga bem pra cima, assim, ó. Lá no... Não, isso. Desse jeito. Assim. Vai. Joga. Uh! Olha que coisa boa lá. Olha que coisa boa você fez lá. Olha lá. Ela fez uma lada. Pega lá. Ela já quer outro brinquedo. Pula. Pula na piscina. Pula na piscina. Vai, vai. Eu tô de 10. Vem. Pega lá. Pega, pega. Ninguém pega o gelado, não. Dá a mão pro pai. Não, eu quero salve a gelada. Pega lá, Tamiris. Ê, mas sabe tudo pra mãe, viu? Mãe. Ê, tá lelê. Não me empurra. Ela não... Não me empurra, não me empurra. Não me empurra, não me empurra. Não me empurra. Dá uma mão pro... Você vai com a prancha? Eu acho que funciona. O que que já caiu e não parou? Chacoalha, o bichinho. Sim. Tem que ligar, né? Eu acho que tem que ligar. Liga. Do outro lado. Aí, né, mesmo. É nesse buraco, nesse bichinho preto. Aí. Aí, mexe, mexe, mexe. Aê, funcionou a pérola. É do outro lado, Thiago. É por isso que agora, por isso que a sua filha joga pra baixo. Não. Now the world don't move to the beat of just one drum. Ah, mano, o Thiago é muito burro. O Thiago é muito burro, véi. Mano, como que ele fez isso? Eu juro. O seu pai, ele jogou lá em cima da casa. Botão alto. Grande do telhado. Não precisa estar outro. Péla. Liga esse aí. Esse aí, ó. Você vira a saia dela assim e aperta o botãozinho aqui, ó. Tem o botãozinho? Botãozinho, botãozinho. Aqui, achei o botãozinho aqui, ó. Tô com uma raiva com o outro das coisas pra mim que não presta, viu? Aê! Vamos ver. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Deixa a mãe tentar. Calma. Põe na bolsinha da mamãe aqui. Ajuda ela, Tamir. Põe aqui na bolsinha. Não funciona. A mamãe vai perder igual o papai nao. A mamãe é cuidadosa. Vamos ver. Tem que ligar embaixo, não. Tem que ligar. Tira essa... Ai, agora vai. Peraí, peraí. Vai dar certo. É aqui, que liga. Cara, me dá uma coisa estragada. Eu nunca vi isso. Não tá estragado, não. Não. Ah, esses brinquedos aí, ó. Vist maria. Ó, cá... Oi, ó. Não quebrou, não, daqui. Tiago, tira os brinquedos. Tá arrumando. O seu pai, ele é assassino de brinquedos. Desastrado. Ih, Léo, seu vídeo já era. Não, não. Não, não. Não, não vai dar certo. É só colocar por debaixo. É só colocar por de cima. É porque já tava soltando, não é? Vamos lá? É, agora vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tá ligado, bicho? Aí, é com o vento. Vai, com o vento. É com o vento. Não. Tem que... Tá ligado? O quê? Ligue, ligue. Aí. Nossa senhora, eu tô sentindo que agora... É aqui, ó. Aí. Agora vai, perla. Agora vai, vai voar, hein. Vai voar, hein. Vai. É com o braço. Não, agora vai. Não, não é. Olha, olha. Ô, Pérola, quer fazer o seguinte? Leva na sua casa. Aí. Ui, eu voou uma coisa. Ah, tem que ficar com a mão embaixo. Pra ficar voando. Se carregar é legal, hein. Não carregou? Não, pô. É, ó. Ixi, meu Deus do céu. É, não. Tem hora que ela... Eu acho que bate o vento e a mão dela bate no negócio. Deixa eu molhar a roupinha dela, meu bem. Aí, vai, vai, vai. Nada funciona nisso aqui, ó. Nada funciona. Funcionou. Muito legal o que você fez por nós. Eu gostei. Mãe, uma outra oportunidade. Ah, porque eu devia ter carregado. Leva pra carregar. Leva pra ela. Ela vai brincar lá na sua casa. Leva pra ela, amor. Leva. 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 Leva esse dinossauro pra mim. Não funciona. Funciona. Tem que carregar, nego. Carrega. Carrega. Esse aí, não sei, vê. Liga. Aê. 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 Nossa, mano. Nossa. Vai, de novo. Meu Deus do céu. Eu vou bastante alto, viu? Vai. Ai, vai, que eu na cabeça de alguém. Ui. Tiago. Tiago. Ele traz ela pra cá. Ai, que que aconteceu aqui? Ah, Léo, tá bom. É, não. Foi legal. Não, foi legal. Foi legal. É, se você é boa, você vai se você tá. Não, não. Meia criança me enganou. Meia criança que se enganou, Léo. Não, mas, ó. Era pra ter funcionado. Deixa eu interstar mais um pouco. Tá bom. Tá bom. Gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui. A intenção foi boa. O brinquedo aqui era muito ruim. Se você gostou desse vídeo, mano, deixa o like. Valeu, valeu. Fui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.